Gengueiro, sou Ricardo Pisadinha, sou o rei do desmantelo, rapargueiro não Gengueiro, sou Ricardo Pisadinha, sou o rei É o Viva aí, receba! Meu parceiro, cês tão junto, pai Meu parceiro, o Enzo, recebe! Rapargueiro não Gengueiro, sou Ricardo Pisadinha, sou o rei do desmantelo, rapargueiro não Gengueiro, sou Ricardo Pisadinha, sou o rei do desmantelo, rapargueiro não Gengueiro, sou Ricardo Pisadinha, sou o rei do desmantelo, rapargueiro não Gengueiro, sou Ricardo Pisadinha, sou o rei do desmantelo Desde pequeno que essa é minha profissão, sou o melhor da região Essa é minha sina no lagão, sou Ricardo Pisadinha, conhecido Desde pequeno que essa é minha profissão, sou Ricardo Pisadinha, o melhor da região Essa é minha sina no lagão, sou Ricardo Pisadinha, conhecido do vovão, rapargueiro não Gengueiro, sou Ricardo Pisadinha, sou o rei do desmantelo, rapargueiro não Gengueiro, sou Ricardo Pisadinha, sou o rei do desmantelo, rapargueiro não Gengueiro, sou Ricardo Pisadinha, sou o rei do desmantelo Gengueiro, sou o rei do desmantelo, rapargueiro não Gengueiro, sou o Ricardo Pisadinha, sou o rei do desmantelo, rapargueiro não Gengueiro, 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 sou o recado Pisadinha, sou o rei do desmantelo, rapargueiro não Gengueiro, sou o rei do desmantelo, rapargueiro não Gengueira, sou ricado, sou o rei do Dismantelo Rapaz, que não, Gengueira, sou ricado Pisadinha, sou o rei do Dismantelo Meu parceiro Kleber, tamo junto Sai da boca, pai Mozão É equipe das galinhas aí, ó Fazendo presença Reita, seu menino Peguei minha safona, parando em mãos Ficado pisadinha, pisadinha é bem melhor Pequei minha safona, parando em mãos Ficado pisadinha, pisadinha é bem melhor Poeira vai subindo O ojo tá descendo e as meninas vão dançando É só no trem e trem Minha poeira vai subindo O ojo tá descendo e as meninas vão dançando É só no trem e trem A diferença, a diferença tá no ar Eu tô de carro louca A menina vai dançar a diferença A diferença tá no ar Eu tô de carro louca A menina vai dançar a diferença A diferença tá no ar, eu tô de caldo, as meninas vão dançar A diferença, a diferença tá no ar, eu tô de caldo, as meninas vão dançar É ao vivo, hein? Receba! Ricardo Pisadião Peguei minha safona, para de mão, porro, ficado pisadinha, pisadinha, é bem melhor Peguei minha safona, para de mão, porro, ficado pisadinha, pisadinha, é bem melhor Poeira vai subindo, o ar está descendo e as meninas vão dançando Eu tô no trem e tem minha poeira, é bem melhor Diferença, a diferença tá no ar, eu tô de caldo, as meninas vão dançar A diferença, a diferença tá no ar, eu tô de caldo, as meninas vão dançar A diferença, a diferença tá no ar, eu tô de caldo, as meninas vão dançar A diferença, a diferença tá lua Eu tô de carro, o lugar menino vai dançar É ao vivo, hein? Receba! Cheio! Estourou! Meu parceiro de Santa, tamo junto! Assim, ó! Pinhaço do velho Quebrou os pinhaço do velho Travou os pinhaço do velho Quebrou os pinhaço do velho Travou! O raio no meio do salão Com a novinha requebrando até o chão Uma tragédia não me veio acontecer Os pinhaço do velho começou O raio no meio do salão Com a novinha requebrando até o chão Uma tragédia não me veio acontecer O espinhaço do velho começou E o espinhaço do velho Quebrou os pinhaço do velho Travou o espinhaço do velho Quebrou os pinhaço do velho O raio no meio do salão O raio no meio do salão Com a novinha requebrando até o chão Uma tragédia não me veio acontecer O espinhaço do velho no meio do espinhaço do velho E o velho no meio do salão Com a novinha requebrando até o chão Uma tragédia não me veio acontecer O espinhaço do velho começou E o espinhaço do velho Travou os pinhaço do velho Quebrou os pinhaço do velho Travou os pinhaço do velho Quebrou os pinhaço do velho Vai! Quebrou os pinhaço do velho Travou os pinhaço do velho Quebrou os pinhaço do velho Travou! Receba! É ao vivo, é ao vivo! Meu parceiro Lucas Velasco, meu pai Impera da Camarinha Chega pra cá minha galera Que agora eu vou mostrar Vou fazer um novo filme E vocês vão adorar É a dança do moído E também na peneirinha E os caras pra ser bom Tem que mexer a bolinha A mulher pra ser gostosa Tem que quebrar nas cadeiras Vou fazer um novo filme Baixinho assim, ó É na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira É ao vivo aí Meu parceiro Canzelo É estouro, pai Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa E quando chego lá em casa, vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, olha que eu não falo nada Eu vou levar um cheio pra tala, eu cheguei Cheguei Estourou papai Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Vai! Vai rabetão, vai rabetão no chão Vai rabetão, vai rabetão, vai rabetão Vai rabetão, vai rabetão no chão É ao vivo, hein? Receba! Meu parceiro Lucas Melo, tamo junto Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Vai! Vai rabetão, vai rabetão no chão 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 Passo te esquecer, não é não, nunca foi, nem vai ser E termino comigo, por uma briga à toa, eu bati o carro Uma coisa louca, mas eu tô aqui pra me recuperar Mas sabe aonde eu vou estar, eu vou estar num bar Só tomando, pensando em você, aí eu pego e viro em duas Eu vou estar num bar, e também na batejada, ganhei primeiro lugar no meu carro Eu vou estar num bar, só tomando, pensando em você, aí eu pego e viro em duas Eu vou estar num bar, e também na batejada, ganhei primeiro lugar no meu carro É ruim, vem! Não é não, nunca foi, nem vai ser E termino comigo, por uma briga à toa, eu bati o carro Uma coisa louca, mas eu tô aqui pra me recuperar Mas sabe aonde eu vou estar, eu vou estar num bar Só tomando, pensando em você, aí eu pego e viro em duas Eu vou estar num bar, e também na batejada, ganhei primeiro lugar no meu carro Eu vou estar num bar, só tomando, pensando em você, aí eu pego e viro em duas Eu vou estar num bar, e também na batejada, ganhei primeiro lugar no meu carro Fala, mas assim, compositão, meu parceiro Casuelo, aí, é show! Estourou, seu menino! Todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama, porque todo dia é cana E todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama, porque todo dia é cana Eu não bebo, 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 eu Por que eu bebo assim, a mulherada me ama Por que todo dia é cana e todo mundo me pergunta Por que eu bebo assim, a mulherada me ama Por que todo dia é cana Eu não bebo, eu não bebo, eu não bebo Eu não bebo, eu não bebo Meu Paulo e Percurso, tamo junto Lá em casa é a mulher que manda 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 Chama! É a mulher que manda Lá em casa 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 é a mulher que manda Entender essa pegada que toda banda copia é malufica Se tu quer aprender eu vou te ensinar Escolhe na guitarra da reina tu ensina Se tu quer aprender eu vou te ensinar Escolhe na guitarra da reina tu ensina Que segredo é esse Toda banda copia é malufica Se tu quer aprender eu vou te ensinar Que segredo é esse Entender essa pegada que toda banda copia é malufica Se tu quer aprender eu vou te ensinar É alvino 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 Me segura, eu vim lá do sertão Pra fazer diferente Galantia do Mato Tinteligente Na fazenda de Cavalo Na cidade de Jaguar Eu sou de Santa Rosa e vou voltar Mato Tinteligente Mato Tinteligente Bonito e cheiroso na cama montando Mato Tinteligente Mato Tinteligente Bonito e cheiroso Mato Tinteligente Mato Tinteligente Bonito e cheiroso na cama montando Mato Tinteligente Mato Tinteligente Cheiroso e gostoso na cama montando Receba! Estourou, pai! Meu parceiro, não tem nada Me joga! É, mano! Interior, fazenda da praia, cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galantia do Mato Tinteligente Interior, fazenda da praia, cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galantia do Mato Tinteligente Na fazenda de cavalo Na cidade de Jaguar Eu sou de Santa Rosa e vou contar Mato Tinteligente Mato Tinteligente Mato Tinteligente Cheiroso e gostoso na cama montando Receba! Mato Tinteligente 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 Tchau.